Música 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 Não sei se grita só que a carnalha, não sei se grita só que a carnalha, para mim. Não sei se grita só que a carnalha, que me sa báceba a cor, E o que é mesmo que não sepanha O que é o que é que está na casa Que é o que é que está na casa Que é o que é que está na casa Música 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 ó O meu papão, o meu pai me mandou a mazinha O que eu vou fazer o meu pai O que eu vou fazer o meu pai? Nós vamos nos ver Que o mundo é um dia Eu me busquei Salimai Eu me busquei Salimai Para o que eu Música Amém. 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 Amém.